Olá, hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2018. Pois é, entramos no novo ano. E hoje nós estamos retomando o salário de notícias. O site continuou lá no ar e sendo atualizado durante o recesso, mas o programa de vídeo recomeça nessa segunda-feira. Enquanto a gente chega, a Luiz Linda Valois sai de férias. Mas como férias, ela não era escrava? Nunca foi escrava, né? Mas de repente, com a chegada de Cristiane Brasil do Ministério do Trabalho, ela se apressou para não virar escrava de verdade, né? Cristiane Brasil, a filha de Roberto Jefferson, aquela que contrata os funcionários, mas não paga e que depois, quando é condenada pela Justiça de Trabalho, quem paga a dívida é uma pessoa do gabinete dela, que por sinal paga com dinheiro público, né? Essa infinidade de assessores que deputados, que senadores e até vereadores têm, todos pagos com o nosso dinheiro e todos trabalhando para reeleger os bons políticos que nós temos na próxima campanha que eles tiverem que enfrentar. A gente terminou o ano com declarações do prefeito José Ronaldo contra o governador Rui Costa, justamente na semana em que Rui Costa, em entrevista na rádio Sociedade da Bahia, em Salvador, tinha citado José Ronaldo como exemplo de bom relacionamento que ele tinha com o prefeito de oposição. Isso para se contrapor a ACM Neto. Ele disse que José Ronaldo era um político maduro? A ACM Neto não. Não sei se a ACM Neto chamou José Ronaldo às falas para reclamar que Rui Costa estava usando o bom relacionamento com ele para atacar a ACM Neto, ou se José Ronaldo também aproveitou para se colocar, porque nessa mesma semana o ACM Neto disse que se ele não fosse candidato ao governo da Bahia, tinha outros nomes que podiam ser pelo grupo, entre eles o vice de ACM Neto em Salvador, Bruno Reis, e em Feira de Santana, o próprio prefeito José Ronaldo poderia ser candidato ao governo. E nessa investida contra o governo estadual, José Ronaldo disse que Rui Costa praticamente não fez nada na cidade e criticou a demora na obra da Lagoa Grande. Aí pronto, falou em Lagoa Grande e mexeu com o Zé Neto. Zé Neto então veio semana passada com aquela comitiva que anda atrás sempre que ele precisa dizer que tem obra na Lagoa Grande. Está aí a informação que ele encaminhou para toda a imprensa. Zé Neto e a equipe da Condé visitam Lagoa Grande em Feira e mostram que obras não estão paradas, diferentemente das últimas afirmações feitas pelo prefeito do município. Agora, deputado, aí a questão não é se o prefeito falou alguma coisa, se a obra está parada ou se a obra está andando um metro por semana ou um metro por dia. O importante é que a obra começou em 2007. Dez anos é tempo suficiente para terminar essa obra. A questão se está parada ou se está andando é irrelevante. Relevante é terminar a obra. O que é que falta? Falta a questão do esgotamento sanitário nas ruas, nos bairros ali em torno da Lagoa Grande, que é uma obra bela, uma obra importante, uma obra aprovada pela comunidade de Pedro de Santana, mas que tem que ir até o fim. E o Estado está devendo isso e está se queimando com isso. A mesma coisa que aconteceu lá com o tal viaduto da Norte Serqueira. Fizeram a Norte Serqueira e esqueceram do viaduto, que agora finalmente foi inaugurado ainda com queixas, porque as pessoas entendem que deveria ter mais uma perna. São investimentos do Governo do Estado que, no lugar de reverter em aceitação, em credibilidade para o Governo, acabam deteriorando a imagem do Governo. Bem, o que falta é saneamento. E em Salvador, a população recebeu uma ótima notícia sobre saneamento, mas 36 quilômetros serão feitos como anunciado sábado pelo Governador Rui Costa. Salvador já tem 80% de esgotamento sanitário na cidade e desse esgotamento, 98% é tratado. Feira de Santana está bem longe disso. 60% de esgotamento sanitário e só 80% desse esgotamento é tratado. A melhor cidade na Bahia em relação a isso é a Vitória da Conquista, que praticamente já universalizou a rede de esgoto e a maior parte também desse esgotamento é tratado. Esses dados são oficiais fornecidos por cada estado, por cada companhia de saneamento para o Governo Federal. São os dados de 2015, que são os mais recentes no levantamento que é preparado pelo Instituto Trata Brasil, que lista as 100 maiores cidades do país e como é que está a situação de saneamento delas. Vitória da Conquista está tão bem que, entre as 100, fica em décimo lugar. Salvador, 45º e Feira de Santana apenas 55º lugar. Portanto, apesar dos investimentos da Embasa na cidade, ainda está devendo muito. 60% de esgotamento sanitário é muito pouco para uma população de 700 mil pessoas, quase. E esse esgoto poluído vai para o Rio Jacuípe, que hoje é um dos mais poluídos do Brasil. Se o sol do aeropolitano teve uma boa notícia em relação ao esgotamento sanitário, teve uma má notícia e essa muito mais abrangente, porque alcança todos que pegam ônibus na cidade e é muita gente. A passagem subiu de 3,60 para 3,70 e com 3,60 ela já era a mais cara entre as capitais do Nordeste. Mas em Feira de Santana nós já estávamos na frente com 3,65 e agora janeiro, o que diz o contrato é que é o mês do reajuste. Portanto, esse sistema de transporte ruim, de má qualidade, que atende mal ao usuário em Feira de Santana e que já era mais caro do que todas as capitais do Nordeste, vai ficar ainda mais caro. Não é à toa que os usuários fogem dos ônibus em Feira de Santana. Muita gente anda a pé por questão de economia e até para chegar lá de pressa, já que demora tanto para passar o ônibus em alguns lugares da cidade. E apesar das especulações de ser candidato a vice-presidente numa chapa com o PSDB ou mesmo candidato a presidente pelo bem, o que a CM Neto deve mesmo ser é candidato ao governo do Estado. E essa candidatura vai ter que resolver antes o problema do PMDB. O PMDB não consegue resolver internamente e vai ter que ir a CM Neto de fora fazer uma intervenção disfarçada. A senha para isso foi dada sábado na coluna satélite, a coluna política do jornal Correio do ACM Neto. Na família do ACM Neto, tudo bem. A nota X da questão disse assim. Cardeais da base aliada Aldeim veem no PMDB da Bahia o grande entrave para a candidatura do prefeito ACM Neto ao governo. Caso o diretório do partido no Estado continue sob controle dos irmãos Geddel e Lúcio Vieira Lima avaliam, será difícil convencer Neto a entrar no páreo. Ora, isso é um recado para dizer, tirem logo Geddel e Lúcio daí. É claro que a CM Neto não quer subir no palanque do Geddel Vieira Lima. Isso vai causar um desgaste para a candidatura dele. Não adianta dizer que Geddel já foi aliado do PT, de Dilma, de Jacques Wagner, de Lula, ministro de Lula, isso já ficou lá para trás. Depois das malas e caixas com 51 milhões, um dos maiores eventos do ano passado, que apareceu com destaque em todas as retrospectivas, ninguém quer mais a companhia do Geddel Vieira Lima. Mas, apesar disso, feito o marcola do PCC, ele continua dentro da cadeia a comandar o PMDB baiano, com a ajuda de seu irmão Lúcio, que pode até vir a ser caçado, tomara que sim. Com esse empurrãozinho de ACM Neto sinalizado nessa nota do correio, já dá para perceber que acabou para o Geddel Vieira Lima. Já o ex-presidente Lula, apesar de estar à beira do julgamento em Porto Alegre no dia 24, continua a ser, de certa forma, ajudado pelos seus algozes. O prefeito de Porto Alegre cometeu a patetice de pedir tropas do Exército para conter as hordas comunistas. E o pessoal do Ministério Público agora está querendo incluir no balaio da Lava Jato o patrocínio das empreiteiras ao filme que conta a vida de Lula. Se elas deram dinheiro para fazer o filme e estão lá oficialmente como patrocinadoras do projeto, onde é que você vai encontrar a ilegalidade? É claro que elas tinham interesse em agradar o governo, em agradar ao ex-presidente, elas tinham negócios no governo. Daí aprovar uma relação espúria é outra história. E aí fica parecendo o quê? Perseguição. E é isso que o PT e o Lula vão dizer. Perseguição. E é claro que Dilma, depois de derrubada, ter sido sucedida por um governo tão corrupto quanto o de Michel Temer, só dá margem mesmo a esse tipo de discurso e a esse tipo de interpretação. Com isso vem caindo a rejeição ao ex-presidente Lula. Não adianta ficar nessa expectativa. A rejeição dele é grande, deixa ele concorrer que ele não vai ganhar. A Folha de São Paulo publicou por esses dias um levantamento das pesquisas do Data Folha nas últimas seis eleições em quatro, em quatro de seis. Quem estava em primeiro na última pesquisa do ano anterior à eleição, venceu no ano seguinte. Ah, Lula não vai ser candidato. Provavelmente não vai ser candidato, porque depois de tudo isso que fizeram, não é possível que não deem um jeito agora de impedir a candidatura dele. Ele estará condenado em segunda instância, muito provavelmente. O que o PT tenta fazer é campanha com Lula até pertinho da eleição para, na última hora, o candidato ser trocado, caso seja impugnado. Mas aí o prestígio de Lula já vai ter alavancado esse candidato. E talvez na urna tenha a carinha lá, a foto, não dê tempo de trocar. E vai aparecer a foto do Lula, sendo que o candidato já será outro. Fala-se, inclusive, que Jacques Wagner é um dos principais nomes para essa substituição votação na reta final. E antes de encerrar, eu não podia deixar de falar do vídeo sobre os vereadores tentando dizer os números ordinais da sessão anterior, quando vão ler a ata da Câmara e não conseguindo. É cômico, mas também é triste. Mas eu quero fazer uma ressalva. Não é um nível superior que vai garantir que nós tenhamos bons políticos, não. Agora, ter um mínimo de instrução é pré-requisito também. Com certeza cabem no legislativo alguns semi-analfabetos. Afinal, a nossa população é, em grande parte, composta também por semi-analfabetos. Agora, não dá para ser uma maioria esmarradora na Câmara com um baixo nível de instrução. Aí esse pessoal não tem condição de decidir os rumos da cidade. A Câmara de Feira de Santana chegou, parece, ao fundo do poço, nesse aspecto. E a gente vai ficando por aqui. Não esquece de compartilhar o nosso vídeo, de curtir e também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Um abraço para você e até amanhã.